Deus querido, desde a queda de Adão e Eva, o homem vive por vista. Ele é afetado pelos efeitos da queda e somente pelo milagre da graça é que podemos agora viver por fé. Quando os sentidos espirituais começam a ser abertos, exercitando os sentidos espirituais, o Senhor vai encontrando, através dessas meditações, dessa hora silenciosa, espaço para mostrar como o Senhor nos vê. Nós começamos pela revelação dos amigos íntimos a nos ver capazes de vencer o pecado. Nos vemos curados, prósperos, conseguindo realizar a sua vontade, conseguindo ter uma comunhão cada vez mais profunda contigo. Essa capacidade de ver que o Senhor concede é alimento da fé. Assim que percebemos, podemos agora contra-atacar os medos, dúvidas, receios, tudo aquilo que vem pelo que vemos no visível. O que vemos no visível é uma pregação, é um argumento. São fortalezas mentais que querem nos convencer, mas é 1% da realidade. A realidade soberana, superior, a realidade realmente na qual nós estamos assentados em regiões celestes, só pode ser revelada pelo Espírito do Senhor. Não tem como nós vermos essa realidade absoluta, a verdade de quem nós somos, temos e podemos, sem a intervenção do Teu Espírito Santo nessa meditação onde nós Te buscamos pelo que o Senhor é. Nós estamos ali falando com o Senhor, olhando para os problemas? Falando com o Senhor, olhando para os gigantes? Afetados? Não, não, nós estamos falando com o Senhor e pedindo que o Senhor nos mostre o mundo espiritual, como dizem Colossenses 3, que nós devemos meditar nas coisas que são do alto. Meu Deus, quando nós realmente fazemos essa viagem e passamos tempo na Tua presença, o Teu perfeito amor lança fora todo medo, vamos mais e mais recebendo essa nutrição espiritual. O Teu Espírito Santo vai revelando, como diz a Tua Palavra, aquilo que os olhos humanos não viram, os ouvidos não ouviu, não subiu o coração do homem, é aquilo que o Senhor tem revelado. O Senhor diz, clama a mim, eu te revelarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. O maná escondido, Senhor Deus, esses tesouros encobertos, eles realmente são revelados à medida em que nós investimos tempo no mundo do Espírito. Ali onde realmente Paulo orava três vezes por dia, Efésios 1, 16 e 19, para que os olhos espirituais fossem abertos do povo de Deus e eles soubessem quem eles eram em Cristo, que eles tinham e o que eles podiam. Como poderemos combater a dor no corpo que nos realmente procura afetar pelas sensações e impressões o tempo todo dizendo, você está enfermo, você está enfermo. E quanto mais nos concentramos na enfermidade, o mais difícil fica para crermos que o Senhor nos curou. Ali está um versículo como uma informação dizendo que pelas suas pesaduras fomos sarados. Mas só se formos vivificados, só se a nossa alma for realmente encharcada por essa revelação, é que não será apenas um conceito no canto da mente, mas conseguiremos perceber. Porque assim como a palavra deve gerar imagens, visões e sonhos, quando nós falamos uma palavra, como falamos, por exemplo, águia, nós não vemos A, G, U, A, I, A. Não, não vemos assim. Nós vemos uma ave grande, bonita. Quando falamos, meu Deus, a palavra árvore, nós não pensamos no A, R, V, O, R, E. Não, nós vemos uma imagem de uma árvore. Somente quando a palavra vira imagem, somente quando a palavra é vivificada, que conseguimos ver realmente a essência. Porque às vezes nós estamos lendo letras. Pelas suas pesaduras fomos sarados. Paramos na letra. Como diz a tua palavra, Senhor, em João 5,39,40, vocês leem, leem, mas não veem a mim para terem vida. Vivifica-nos segundo a tua palavra, para que nós possamos, meu Pai, ver o que o Senhor está escrevendo, como um fato acontecido em nossa vida. Não apenas ler a letra, como se fosse uma informação, comendo da árvore do conhecimento, do bem e do mal, se contentando apenas com ler e entender. Meu Deus, nós precisamos experimentar. Tua palavra lhe se provar e ver que o Senhor é bom. A menos que a palavra seja vivificada, porque o Senhor disse em João 6,63, que a tua palavra é espírito e vida. somente quando nós meditamos, meditamos demoradamente, como diz o Salmo I, isso inclui fechar os olhos, não o poder do pensamento positivo, não o poder da imaginação, não. O poder de pedir ao Senhor que nos mostre a tua palavra. Que ela não se aparte dos nossos olhos. Nossos olhos que foram tão afetados pela queda, quando o inimigo falou que se eles comessem a árvore de independência, seus olhos seriam abertos. Meu Deus, os olhos que foram tão afetados pela queda. Como nós, muitas vezes, estamos medindo o gigante, temos todos os argumentos, explicações. Quantas vezes somos afetados pelo diagnóstico, opiniões, pelos gigantes, por faraó que diz que não vamos sair. Quantas vezes estamos vendo no visível, como Pedro falou, e André, que são esses cinco pães e dois peixinhos para a multidão. Então eles estavam calculando e computando, olha, quanto dinheiro devíamos ter para comprar pães. Então eles estavam calculando no visível. Mas o Senhor trabalha diferente da sua dispensa, Pai. O Senhor fez aparecer tantos pães e peixes que sobrou 12 cestos. Essa capacidade de o Senhor olhar cinco pães e dois peixes, Pai, e depois olhar para o céu e ver que o Pai estava contigo. E agradecer, porque já tinha acontecido. Assim como o Senhor esteve diante do túmulo de Lázaro e disse, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. E o Senhor levantou os olhos para o céu e agradeceu o Pai. Quantas vezes, meu Deus, nós vemos Jesus em situações em que nós não vimos saída. E Ele confiava tanto em ti, que Ele olhava para cima e agradecia. Assim, Ele percebia que o Senhor estava com ele e antecipava o que o Senhor ia fazer, porque Ele conhece o teu caráter. O Senhor nunca desampara. Ele sabia que o Senhor o tinha enviado e que o Senhor jamais iria realmente deixá-lo confundido e envergonhado. Tua palavra diz em Isaías 45, 17, que aquele que crer no Senhor nunca será confundido ou envergonhado. O Senhor não dá pedra para quem pede pão. O seu caráter é fiel. Então, o que pede, recebe. Muitas vezes, por causa da queda, somos desconfiados, metrosos, achamos que o Senhor vai demorar, não quer fazer. Como aquele leproso que diz, ó Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, mas não sei se o Senhor quer. Então, essa interpretação errada do Senhor faz com que nós não tenhamos uma fé esclarecida. Que isso nos pertence, que o Senhor quer dar, que o Senhor pode dar, e que o Senhor já tenha alguma liberdade. Meditarem que o Senhor tenha alguma liberdade para nos responder. Que agora mesmo, o Senhor tenha alguma liberdade para começar a nos sarar, perceber que o Senhor tem alguma liberdade para responder a nossa oração. Isto é tremendo, meu Deus. Só o Teu Espírito Santo pode revelar essas realidades espirituais invisíveis. Porque o homem não consegue ver isto a menos que o Senhor revele. Lá em João 3, 25 até o 27, fala que o homem não pode ter coisa nenhuma, a não ser que seja revelado, dado pelo Senhor. Tua palavra diz em Provérbios 2, que o Senhor dá verdadeira sabedoria para os retos, sinceros. Que o Senhor reserva isto. O Senhor diz-se como a prata, procurares e buscares. Isso envolve tempo. É tudo que o ser humano corrido não tem. Tempo. O louco não tem tempo para parar na sua presença. Sua vida é tão corrida, meu Pai. Como Marta, não produz nada. Tanto cansaço no saco furado, porque depois tudo que faz na carne é só canseira. Não vem do Senhor que trabalhemos em vão só para canseira e para o vento. Essa falta de investimento, Senhor, na Tua presença, qualidade, como o Inhato dos Apóstolos, eles pegavam firme, essa busca de qualidade, essa entrega de qualidade, essa consagração de qualidade, abre para essas revelações, como o Senhor disse, como a prata procurares, como a tesouros escondidos. Meu Deus, a hora silenciosa é o segredo de Charles Finney, é o segredo de Dwight Moody, de Smith Wingsworth. Todos eles, meu Pai, eles sabiam que a carne é um véu, que não temos como perceber as coisas espirituais apressadamente. Daniel passou 21 dias em oração, jejum, para perceber o mundo espiritual. Assim como João, na ilha de Pátimos, Paulo, Pedro, eram homens que se consagravam para ter intimidade e percepção. Não estavam buscando fast food, não estavam buscando resultado e bênção. Eles estavam buscando comunhão e revelação. Porque aí sim conseguimos ter domínio, conseguimos falar sem duvidar. Hoje falta muito a igreja, meu Pai, eu te buscar pelo que o Senhor é e também buscar o seu conselho e revelação. As pessoas não têm tempo para buscar o seu conselho e revelação. Salmo 27, 4 diz uma coisa a pedir ao Senhor e a buscarei que possa contemplar a sua formosura. Quem hoje tem tempo para contemplar a formosura do Senhor, para ouvir os seus conselhos? Exatamente quando tiramos isso do meu Pai, o que sobra é uma religião sem visão, sem percepção, uma religião que acredita no faraó, uma religião que acredita no colias, porque Saúl era ungido, mas ele se escondia de medo do gigante. Assim, o que nós vemos que sem revelação, dizem provérbios, o povo perece. Não havendo profecia, o povo perece. O que vemos é que um evangelho que não chega a ter uma intimidade com o Senhor a ponto de o Senhor, o seu prefeito amor, lançar fora todo medo, a ponto de o Senhor revelar para nós que somos próprios, saudáveis, cheios de Espírito Santo. Não tem uma pegada firme assim. Passa a ser algo tão assim, sem revelação que nós acreditamos nos efeitos da queda. A gente ora como que desesperado pedindo que o Senhor faça o que o Senhor já fez, que o Senhor dê o que o Senhor já deu, tentando mudar a sua mente quando na verdade o que nós precisamos é ver o que o Senhor já fez, que tudo está pronto. É ver como o Senhor vê. vemos em Atos dos Apóstolos a tranquilidade dos apóstolos, mesmo sendo presos, perseguidos, porque eles viam o invisível. Tua palavra diz em Hebreus 11 que Moisés preferiu ser perseguido, passar aquela aflição no deserto do que ficar no palácio de Faraó. Por quê? Porque viu aquele que é invisível. Assim como Paulo quando viu o mundo espiritual, aquilo o afetou. então ele deixou de ser um religioso para ser um homem que deu a sua vida e mesmo na prisão ele ainda estava bem animado encorajado dizendo completei a carreira guardei a fé combati o bom combate. Esse bom ânimo que quando a aflição vem ele só pode ser realmente através do Senhor o Senhor disse eu não te darei a paz como o mundo dá. A paz que o Senhor nos dá o Senhor nos dá através da nossa comunhão contigo não segundo a circunstância aqui fora é algo que tem a ver com revelação e comunhão o evangelho então passa a ser comunhão revelação nutrição espiritual mantimento como o Senhor disse se você não comer da minha carne não beber do meu sangue não terá vida em si mesmo então o evangelho da comunhão tem uma fé relacional mas a religião dos homens é uma pegada tão leve que a pessoa busca tão pouco e ela busca sem entendimento ela busca afetada pelos problemas sim a pessoa ora a partir do problema né prestando atenção no problema afetado pelo problema e levanta da oração preocupada ainda pensando no problema então a visão do visível está afetando demais desde a queda a capacidade de orar a partir do trono orar a partir da vitória de Cristo é realmente alimento aí sim nós podemos dizer o Deus que me livrou do urso o Deus que me livrou do leão é o Deus que vai me livrar desse gigante o que que Davi estava vendo quando falava isso o que que Elias estava vendo quando disse olha eu vou orar e vocês vão ver que há um Deus em Israel eles estavam vendo outra coisa quando Davi estava diante de Golias quando Moisés estava diante do mar ele disse esses jesgipes que vocês estão vendo nunca mais vocês verão quem Jesus viu diante do túmulo de Lázaro que foi revelado a ele a ponto de ele dizer pai obrigado por ter me ouvido essa capacidade de estar vendo outra coisa enquanto está falando de outra coisa não está falando dos gigantes não está falando do mundo visível eles não estavam falando como Josué e Caleb não estavam falando do deserto eles estavam falando da terra prometida a boca eu falo que o coração está cheio e essa capacidade de falar a partir da vitória a partir da promessa vendo a promessa falar a partir da verdade como a tua palavra diz que aquele que fala a verdade manifesta a justiça que o Senhor se agrada daquele que fala a verdade em amor que fala a verdade do coração e essa maravilhosa capacidade de estar vendo outra coisa porque o Senhor está mostrando se o Senhor não nos mostra o mar aberto como é que nós vamos conseguir diante do mar fechado se Josué não visse Jericó caindo como é que ele iria rodear se Jericó estava lá hermeticamente fechado capacidade de ver o que o Senhor está fazendo a capacidade de ver o que o Senhor está falando e a capacidade de ver as suas promessas como maiores do que o visível que a matéria foi feita pela palavra submissa a palavra tudo o Senhor sujeitou ao Senhor e o Senhor é a palavra Apocalipse 19.13 essa capacidade de ver o visível como menor do que a tua palavra na nossa boca a boca fala o coração está cheio nosso coração está cheio de tesouros que é a tua palavra que essas palavras são como armas que nós usamos e como sementes também que mudam o cenário porque também tem água o Senhor transforma o deserto em Jardim do Éden Isaías 51.13 a partir de novas sementes e a semente do Senhor não é só semente também é água e ficamos maravilhados com essa capacidade do Senhor de começar e prosseguir nos mostrando a promessa ver a promessa quando o Senhor disse para Abraão percorre a terra aquilo que você colocar os teus pés observa para lá e para cá isso é teu então essa capacidade como as ovelhas de Jacó que viam os galhos riscados e davam cria conforme viam gerar conforme vê meu Deus o Senhor não mostra ninguém vai mostrar o inimigo não vai mostrar não se o Senhor não mostrar para nós a sua promessa o Senhor não mostrar para nós que está conosco se o Senhor não mostrar para nós que nós estamos curados nós jamais vamos conseguir crer porque não adianta dizer que estamos curados sentindo a doença vendo a doença pensando na doença e acreditando na doença só o milagre mesmo para o Senhor nos fazer transpor o visível pela tua palavra e a tua promessa teu caráter e a tua presença meu Deus ver a promessa ver a tua palavra como nós falamos meu Pai não é ver letra não quando falamos a palavra carro não pensamos em C A R R R O nós vemos imagens nós vemos carro assim a tua palavra tem que ser imagem a tua palavra tem que ser visões e sonhos para que realmente nós possamos ver a cura não apenas ler e parar na letra pelas suas pisaduras somos sarados nós precisamos pedir ao Senhor corações jejuns e súplicas para que o Senhor nos mostre essa cura para que vejamos é a partir daí que conseguiremos dizer que estamos curados sem duvidar porque a pregação da doença muitas vezes atacando nossos corpos nos afeta e vai afetar mesmo até que o Senhor vivifique até que o Senhor revele para nós a tua palavra a tua palavra é revelada meu pai a tua salvação é revelada se nós não percebermos que não é letra é espírito é visão não é letra como nós poderíamos dizer nuvem n u v e m não nuvem é imagem pai e quando vemos a nuvem é mais do que palavras e letras meu Deus que nós possamos ultrapassar a letra quando estivermos lendo e dizer Senhor vivifica abre os meus olhos para que eu veja que o Senhor supera todas as minhas necessidades para que eu veja que tudo eu posso em ti aqui me fortalece para que eu veja que o Senhor está comigo e eu não preciso temer para que eu veja que no tempo de crise eu terei sobra de recurso para que eu veja que eu posso vencer esse pecado esse vício que eu posso ganhar multidões para ti me faz eu ver no espírito porque não é com os olhos da carne meu Deus não é com a imaginação do homem não é eu tentar eu ver não é tentar imaginar não é eu tentar criar essas imagens não, não é não meu pai é algo espiritual é o Senhor mostrar é o Senhor fazer com que eu veja e isto meu Deus realmente é o que o Senhor deseja o Senhor diz em Isaías 55 saia dos seus pensamentos e venha para os meus que são mais altos meu Deus pessoas que realmente fizeram história que foram protagonistas foram pessoas que viam Jesus o tempo todo ele via o Senhor ele via o que o Espírito ia fazer ele diz eu só faço o que eu vejo eu só faço o que eu ouço ele vivia no mundo do Espírito com os sentidos espirituais ele não acreditava naquilo que ele via na matéria ele não parava naquilo que ele tocava cheirava não ele vivia a partir do Espírito e da palavra em nome de Jesus para o Espírito纱 ... Vamos lá.